É, eu sei que essa notícia impactou bastante gente aí que deve estar assistindo esse vídeo, que assiste o meu canal ou que busca conteúdo automotivo, né? Principalmente eu, o Jack, eu que sou desse meio, que tenho um canal automotivo, agora a gente tem a nossa preparadora aqui em Curitiba e a gente mexe com esse tipo de coisa. E a gente ficou, eu imagino que vocês também, bem surpresos, tipo assim, caramba, como que alguém morreu por conta de um downpipe? E isso levantou uma atenção para um assunto que nunca foi discutido, tá ligado? Então, hoje eu quero explicar para vocês, vou dar a minha opinião pessoal sobre o acontecimento, sobre o ocorrido, sobre o que possa ter acontecido, algumas coisas talvez que eu não tenha visto ninguém falar e como que poderia de repente isso aí ter sido evitado e explicar algumas coisas para algumas pessoas às vezes que são um pouco mais leigas, né? O que é a questão do downpipe, o que é isso, o que é aquilo, enfim, eu vou dar a minha opinião pessoal no fim do vídeo e aí eu quero ver se vocês comentem aqui. O fato é que... O fato que começando que é assim, isso aí só está sendo agora, a gente só está explicando agora porque realmente aconteceu. É igual quando alguém famoso morre, ele não é lembrado, ele é lembrado quando ele morre. Então, a gente vai explicar isso daí porque foi um problema meio que grave. Acima de tudo, né? Os nossos sentimentos aí, as famílias que... Imagina só do nada, foi um motivo muito bobo, sabe? Muito besta. Ah, eles foram culpados do que eles fizeram? Ah, eles não tiveram culpa? Ah, quem fez o serviço está com culpa? Assim, eu vou dar a minha opinião sincera no fim do vídeo e é uma coisa que de fato a gente tem que falar. Pegou todo mundo surpresa por quê? Porque, sei lá, vamos falar assim, vamos jogar baixo. De 15 anos para cá que começou o sound de downpipe, né? Que começou os carros turbos e tudo mais, turbo de fábrica, as Audi A3. Eles começaram a trocar os catalisadores ali e tudo mais. De 15 anos para cá, vamos falar assim, chutando baixo, que começou isso aí. Eu nunca tinha ouvido falar de ninguém. É a primeira incidência. Eu nunca tinha ouvido falar de ninguém. Eu já vi um relato de um senhor morrer por causa do gás que foi do ar-condicionado. Já vi, já isso daí, já vi que ele morreu por causa do ar que foi contaminado. Ele não conseguiu sentir o gelo, ele desmaiou e morreu. Isso daí eu vi, entendeu? Agora, eu não sei se isso daí foi por causa do ar que eles estavam lá, ou se foi por causa do gás que... Então, galera, de fato, eu acho que no mundo, talvez tenha tido poucas incidências. No Brasil, eu acho que é a primeira, sabe? Mais uma vez, meus sentimentos, a família aí. E eu vou explicar para vocês o que possivelmente possa ter acontecido. Bastante gente me mandou essa mensagem, por isso que eu estou gravando esse vídeo, na verdade, porque bastante gente nos mandou essa mensagem querendo entender e saber a nossa opinião, como a gente está diretamente ligado a isso, né? E ficaram preocupados. E ficaram preocupados também. E às vezes muitas pessoas lêem que, tipo assim, para a gente é um negócio 100% inofensivo. Mas aconteceu. Então, tem que ser falado. E a gente quer emitir a nossa opinião aqui agora. Bom, aqui a gente tem um... Um downpipe de Golf GTI, tá, galera? Só para vocês entenderem. O que chamam de downpipe? Downpipe, o escapamento do carro, ele tem, vamos falar assim, ele é dividido em duas partes, né? Que é o downpipe e o catchback, certo? Então, é um nome em inglês que se usa, né? Na verdade, a gente poderia chamar de, sei lá, tubo, tubo primário e o restante do escape no Brasil. É, mas assim, como a gente usa a nomenclatura da galera na gringa, né? O downpipe. Então, o downpipe é isso aqui. Que é o tubo que sai da turbina e vai até o meio do carro. Do meio do carro para frente é o catchback. Por que que se substitui o downpipe, galera? Simplesmente para ganhar, para ter mais potência, mais rendimento. O original, ele tem um catalisador, certo? Aqui você consegue ver, ó. Vem cá. Olha lá. Ó, lá dentro é tipo uma colmédia. Deixa eu ligar. Aqui, ó. Dá para vocês verem, ó. Ali, ó. Está vendo lá dentro, galera? É uma colmédia, um material cerâmico. Eu não sou especialista em química, tá? Em reações, mas pelo que eu entendo é o seguinte. Quando o motor, ele está funcionando e ele faz os gases do escape, ele produz monóxido de carbono. Para a nossa saúde, ele é nocivo, entendeu? E o downpipe, ele serve para quê? Porque quando os gases do monóxido de carbono passam por ele ali, a cerâmica dele, eu não sei como que é feito, mas ele acelera a reação dele com o oxigênio. Então, ele meio que oxida o monóxido de carbono e ele vira dióxido de carbono. Ele vira, ele muda a composição dele, que já não é mais tão nocivo assim. Se vocês verem aqui um downpipe original, ele tem aqui, cadê a outra sonda? Ah, a outra sonda, no caso desse carro aqui, vai no turbo, né? Mas tem downpipes que a outra sonda vai no downpipe mesmo. Então, é a sonda pré e após catalite, né? Então, a pré, normalmente, serve para ler mistura de combustível, para saber a proporção e tudo mais, regular o motor. E a pós, normalmente, ela serve mais para você ver a eficiência catalítica do catalisador. Então, assim, quando começa já, o catalisador está ruim, não tem mais os níveis desejáveis ali de, tem muito monóxido de carbono, por exemplo, ela começa a avisar o carro que precisa trocar, acende a luz da injeção e, enfim. É basicamente isso, que é assim que funciona um downpipe. Aqui vocês podem ver, ó, que ele tem, esse aqui é um downpipe do carro, ele tem uma flanja aqui na boca dele, que ele causa, dá uma vedação perfeita com o turbo, né? Então, aqui... Tem uma algema ali. Aqui por dentro. Cadê a algema? Tem que tomar aí. Mostra aqui no meu carro. Ó, aqui ele tem um rebaixo certinho, que o turbo, ele entra aqui dentro, né? Então, ele encaixa bonitinho aqui e ele é preso por uma algema, galera. Vou mostrar para vocês. Não é esse... Esse aqui não é o mesmo carro que os quatro jovens lá estavam, mas é a... A lógica é a mesma. Tá vendo? A algema tá aí. É uma algema, é uma abraçadeira em forma de algema, entendeu, galera? É o que a gente chama de V-band. Tem uma V-band fora aí para a gente ver? Vê se a gente acha uma V-band de algum outro para a gente caçar aí para mostrar para a galera. Mas só para vocês entenderem, ó. Essa V-band, ela serve para quando apertar, ela juntar perfeitamente e dar uma vedação. Uma vedação completa aqui, ó. É uma vedação pequena. Essa aqui é uma V-band pequena, né? Tem tamanhos. Mas só para vocês entenderem, ó. Ela vai aqui e na hora que ela aperta, ela junta as duas peças, tipo, ela sanduíche as duas peças assim e faz a vedação. Tem o turbo da RS3 que a gente está fazendo no Stódio 3, ó. Olha o jeito que é aqui, ó. Então, ela tem o encaixe por dentro, ó. E por fora. Então, ele encaixa aqui e ele não vaza gás nenhum. E a abraçadeira vem aqui junto e comprime. Pelo que eu andei vendo nas imagens, né? Teve imagens que eu já vi na internet do carro, mostrando o carro dos meninos e tal. O downpipe. Pelo que eu entendi, eu imagino que essa abraçadeira, ela tenha ficado... Porque assim, o que acontece? Às vezes, se colocar um pouquinho torto, ela prende do mesmo jeito, sabe, rapaz? Só que fica vazando, entendeu? Então, assim, eu imagino... Ah, foi um serviço mal feito? Foi o culpa de ter substituído o downpipe? Aí que eu falo para vocês, galera. Pode acontecer também com o downpipe original. O problema não foi o downpipe em si. Foi a má instalação do downpipe. Foi ter deixado vazando. Ele poderia ter... Poderia não ter sido uma substituição do downpipe para um downpipe de performance. Poderia ser simplesmente uma manutenção numa concessionária. O problema em si foi os gases. Então, assim, pode ter sido uma... Vamos supor que eles levaram numa concessionária e fizeram a manutenção errada, deixaram fora a abraçadeira e ia acontecer do mesmo jeito. É. Então, assim, agora, de repente, começa aí... Ah, que problema. É que modificou o escapamento. Não. Poderia ter acontecido o mesmo problema com o escapamento original. Porque não foi ter o downpipe, ter o catalisador ou não que causou o problema. O gás que sai daqui, que vazou daqui, ele vem do motor. Ele não passou pelo catalisador ainda. Então, assim, o problema foi realmente estar vazando antes do downpipe. Entendeu? Basicamente isso. Também não sou especialista. Não teve a investigação ainda. Mas pode ter tido a possibilidade também do downpipe ter trincado. Aí já é um problema de má qualidade do produto que colocou. Entendeu, rapaziada? Má qualidade de quem executou. Má qualidade da solda, né? Mas, cara, aí que vai entrar a polêmica da parada. Nesses 15 anos, vamos falar assim, quantas pessoas já prenderam isso em mal feito? Quantas pessoas já andaram com isso aí vazando? E não aconteceu nada. Quantas pessoas já... E nunca aconteceu nada. O que que acontece? Pelo que eu entendi... Aqui, galera, se vocês olharem aqui por dentro, aqui está o filtro do ar-condicionado. Aqui é a entrada do ar-condicionado. Vocês podem perceber que, assim, ela tem a vedação aqui do cofre do motor. Então, está vendo essa parte aqui do carro? Essa parte do carro, ela casa certinho com a borracha. Então, assim, teoricamente, gases do escape e gases nocivo e gases, enfim, qualquer coisa que saia do motor é para ficar no motor. Essa vedação aqui, justamente, para não passar para lá. Só que o que que aconteceu? Fatalmente, no caso deles lá, ficou vazando, né? Isso por muito tempo. Só que aí, o que que acontece? Eles estavam parados na rodoviária, né? Esperando a namorada de algum deles. E aí, o ar-condicionado ligado para recircular, né? Não sei como é que estava lá, enfim. De fato, encheu de monóquio de carbono aqui e foi puxando e foi jogando para dentro. Muito possivelmente, se eles estivessem com o carro em movimento, isso não teria acontecido, né? Mas isso aí é irrelevante nesse caso. É aí que está o grande problema. E eu já vou emitir a minha opinião para vocês, o que poderia ter sido evitado e como se poderia ter sido evitado e como esse vídeo aqui pode te ajudar num caso desse aí. Exemplo simples é que ontem a gente recebeu um mini cooper aqui e estava com o downpipe totalmente quebrado. Só que o cliente não percebeu. Ele só percebeu por causa do barulho que chegou aqui. Então, provavelmente, lá os meninos não devem ter escutado o barulho porque ficou mal prendido e ia acontecer esse problema aí. Para quem está assistindo esse vídeo aí, de repente, não saiba, a gente tem uma oficina de preparação aqui em Curitiba. Então, a gente recebe bastante desse tipo de serviço. A gente faz bastante desse tipo de serviço e não é uma coisa tão incomum de acontecer. Só que o fato é que em todos esses anos aconteceu uma vez e a gente tem que olhar para isso agora. Mais uma vez, lembrando que as investigações vão ser feitas. A gente não tem certeza. Isso aí são especulações. Mas, de fato, eu acho que tudo vai se indicar que foi realmente isso, né? Que todos os indícios, os fatos apontam para isso, entendeu? Então, a primeira parte disso tudo é o downpipe possivelmente estava vazando e eles viram que estava vazando. E o ar-condicionado, ele recebeu dentro do carro, intoxicou de monóxido de carbono. Agora, o que é o monóxido de carbono, galera? O que acontece quando você inala o monóxido de carbono? E eu acho que o problema não é nem o downpipe estar errado. O problema é, eu acho que o maior aprendizado desse vídeo vai ser isso que eu vou falar para vocês. E essa também vai ser a minha opinião no caso. O monóxido de carbono, quando você inala ele, ele se junta na hemoglobina. Traduzindo, a sua célula perde a capacidade de levar oxigênio. Então, ou seja, fudeu. Só que isso não é uma morte instantânea. Isso vai acontecendo aos poucos, entendeu? Então, o que acontece? Pelo que eu li nas reportagens, os meninos saíram do carro todos meio sonolento, meio zonzo. Então, tem os sintomas do monóxido de carbono, da intoxicação. Procura aí sintomas da intoxicação para o monóxido de carbono, que eu já vou falar para vocês aqui agora. Então, eles já saíram meio zonzo, meio sonolento. Saíram do carro, talvez eles possam ter pensado, pô, a gente está meio assim por causa do calor e tudo mais. E voltaram para o carro. Esse foi o erro deles, voltar para o carro e inalar mais aquilo lá ainda. Ou seja, eles faleceram sem nem perceber, galera. Imagino que eles foram ficando zonzo e não foram nada. O Jack pegou aqui os sintomas, eu vou falar para vocês. Leves, moderados e graves. Sintomas leves, dores de cabeça, enjôos, tontura, vômitos, dificuldade de concentração, sonolência e falta de coordenação. Possivelmente, os quatro sentiram isso ao mesmo tempo. Então, os quatro estavam ruins. Moderados, falta de discernimento, confusão, inconsciência, convulsões, dores no peito, falta de ar, pressão arterial baixa e coma. Por quê? Porque, mano, você imagina só, você está respirando, o seu pulmão está levando oxigênio para o sangue e está levando para o resto do corpo. Só que quando você enche o seu corpo de monóxido de carbono, ele perde essa capacidade de transportar a célula e morre. Aí já era, entendeu? Sintomas graves, geralmente fatais. As poucas vítimas que se recuperam de um quadro grave podem apresentar sintomas por várias semanas. Então, assim, se de repente o primeiro indício seria o barulho no motor. Porque, possivelmente, talvez não, pode acontecer que não. Mas, possivelmente, para chegar a intoxicar nesse nível, possivelmente estava vazando. Então, o downpipe devia estar fazendo algum barulho, algum barulhozinho, algum soprinho. E, ou eles não ouviram, ou ignoraram isso. Ah, depois a gente resolve e tudo mais. E, igual eu falei para vocês, infelizmente teve que acontecer com alguém para a gente olhar para isso. Eu acho que vai ser muito difícil isso acontecer de novo em, sei lá, quantos anos. Eu acho que nunca mais, possivelmente, possa ser que aconteça. Eu espero que esse vídeo também ajude, né? Se tiver essa possibilidade de acontecer com alguém, que esse vídeo alerte vocês. Como eu falei, nunca aconteceu. Várias pessoas já tiveram o downpipe vazando. Mas, teve essa fatalidade, a gente tem que olhar. Olha só. Como evitar? Manter ambientes ventilados é a primeira orientação para evitar a intoxicação por CO. Especialmente ambientes onde há emissão de gás, como em carros ligados, ambientes com churrasqueiras, aquecedor de fogões e fontes de combustão. Mas, presta atenção aqui, outros cuidados que incluem. Nunca ficar dentro de carro parado com ele ligado. É, aí a gente vai falar assim, pô, é demais, né? Mas, o grande tchan, não é que você não pode mais ficar parado com o carro ligado. O grande tchan para você que está assistindo esse vídeo aqui, é que se você estiver parado com o carro ligado e começar a sentir dor de cabeça e confusão, cara, lembra desse vídeo e fala, será que pode ter alguma coisa de errado? Estou com o carro fechado aqui, deixa eu abrir o ouvido e ver se eu me sinto melhor. Então, assim, eu acho que o grande erro, e não por qualquer coisa, por culpa, por nada, o grande erro deles, por desconhecimento, na verdade, foi ter voltado para dentro do carro, sendo que os quatro estavam se sentindo mal, entendeu? Então, como eu falei para vocês, infelizmente aconteceu, isso serve de alerta. Se você tiver, de repente, se hoje você estiver na situação que aqueles jovens tiveram, você lembra disso, pô, mano, calma aí. Vai assimilar as coisas. Eu acho que não importa ser intoxicado, né? Como a gente falou aqui, os sintomas são realmente, tipo assim, você vai ficando confuso e às vezes a pessoa não consegue reagir, mas de fato, pelo que eu entendi, eles saíram do carro e voltaram no carro. Só que o Jack lembrou uma coisa muito interessante agora, é que... Aqui é onde a gente pesquisou, ele falou, não é um possível problema. Aqui não diz que foi problema de customização, entendeu? Lá onde a gente achou. Então, assim, possivelmente, ah, não vou poder mais ficar no carro, o carro parado e desligado e ligado. Eu não sei se você chegou a ver, mas lá dentro do carro, tem um botãozinho que você aperta e ele circula só o ar interno. Ele isola essa parte da frente, entendeu? Então, assim, ah, não posso ficar mais com o carro parado e ligado? Não, pode, mas eu sempre ando com o carro circulando o ar de dentro para evitar esses maus cheiros que vêm de fora. Então, assim... Deixa eu mostrar o botão para vocês que às vezes parece besteira, mas talvez muitas pessoas não saibam que botão é esse. É esse botão do ar consternado aqui, galera. Quando você aperta esse botão aqui, ele não pega mais ar de fora. Ou seja, você apertando esse botão, ele deve fechar alguma passagem aqui do ar, né? Então, ele para de pegar ar da atmosfera e ele circula apenas o ar que está lá dentro. Então, se realmente foi esse o problema, porque até agora não teve investigação, né? Então, não sei se estão querendo colocar a culpa na customização porque não acharam o real problema, mas enfim, para a gente... É muito cedo para contar alguma coisa. É, para a gente é indiferente. O fato é que alguma coisa... Tudo leva a crer que alguma coisa dentro do carro foi o que causou isso aí, entendeu, galera? Então, se foi a customização, se foi um problema no ar-condicionado, se foi qualquer outra coisa, não sabemos. Mas eu acho que a grande... A minha opinião e a grande lição é, a partir de agora, cara, se está os quatro em um ambiente fechado e os quatro estão se sentindo mal, galera, pode ser alguma coisa que está com o ambiente que vocês estão. Talvez eles não tenham saído por causa que eles não tinham... Não, talvez pudesse acontecer comigo. Eles não tinham... Podia que pudesse acontecer com ele, tá ligado? A gente está indo atrás desse conhecimento agora, porque fatalmente, infelizmente, aconteceu com alguém, entendeu? Se estão os quatro em um ambiente fechado e os quatro estão tendo os mesmos problemas, passando mal da mesma forma, talvez o problema seja o ambiente em que você está. Só que é muito difícil julgar, por quê? Porque a gente está indo atrás desse conhecimento, agora que já aconteceu. Podia ter acontecido comigo, com o Jack. Talvez a gente não saberia disso. Agora a gente vai ficar ligado e espero que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo aí também esteja ligado, entendeu? Sabe o que possivelmente aconteceu? Os caras estavam se sentindo mal, pode ter achado que era por conta do calor. Falou, nossa, vamos voltar para dentro do carro. E toraram mais ainda o ar-condicionado para tentar se sentir melhor. E quanto mais torou, pior ficou, entendeu? Mas eu acho que a grande lição desse vídeo é justamente essa. Com relação ao downpipe, como a gente falou, cara, mais de anos e anos e anos foi uma fatalidade, muito fatalidade realmente. Tipo, todo mundo que está assistindo aí, possivelmente, a grande maioria tem carro customizado, já trocou o downpipe. Como eu falei para vocês agora há pouco, o problema do downpipe não é só o problema do downpipe trocado. Lá no caso, foi um problema de abraçadeira, possivelmente a abraçadeira ficou mal encaixada. Isso pode acontecer no downpipe original. Você pode mandar o seu carro para uma oficina qualquer para fazer qualquer tipo de manutenção e acontecer isso aí, entendeu? Imagina o tanto de carro que não fica a abraçadeira mal colocada todos os dias. Mas assim, nunca aconteceu isso. Dessa vez aconteceu. E eu acho que não adianta a gente julgar, não adianta falar quem estava certo, quem estava errado. Tem sim que ser investigado, tem que ver o que aconteceu para ter maiores lições para a galera. Mas eu acho que disso tudo que a gente tem que tirar de lição é justamente essa questão da intoxicação, de estar fechado no lugar. E talvez se ele soubesse, pô, calma aí, cara. Não, tem uma coisa de errado para o carro. Está todo mundo aqui dentro, está todo mundo passando mal. Vamos tomar um ar lá fora, entendeu? O erro deles acho que foi voltar. Enfim, eu não sei, eu não sou investigador, mas a minha contribuição para a galera que me perguntou aí, para a galera que está assistindo esse vídeo aí, que esse vídeo possa ajudar muitas pessoas e esclarecer muitas coisas, principalmente para a galera que não sabe do downpipe, não sabe o que é um downpipe, não sabe o que é uma abraçadeira e tudo mais. Está aí, espero que tenha ficado esclarecido. Vocês pediram a minha opinião, minha opinião está dada. Infelizmente, minhas condolências aí para a família, fatalidade, fim de ano. Complicado mesmo, galera. Tipo assim, uma coisa que ninguém espera, né? Mas é isso, que fica a lição para vocês aí. Fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve. E tamo junto. Bora que bora, rapaziada.